Já engatar nessa mesma coisa que está trazendo agora, falando um pouco da importância do movimento de mulheres negras, você é uma personagem, uma figura intelectual super importante no movimento de mulheres negras, assim como a gente tem outras várias intelectuais como a Sueli Carneiro, e aí eu destaco aqui a ONG Crioula e o GLEDES e o papel fundamental que essas organizações tiveram para sistematizar a condição da saúde da população negra e das mulheres negras. Mas em especial, pensando nessas ferramentas que você acabou de trazer como intelectuais como o movimento negro, a gente teve em 2009 a política nacional de saúde integral da população negra, que está vinculada ao Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei, e mesmo assim o Brasil não executa essas políticas e nem o que diz essas diretrizes. Se essas leis e essas construções, essas ferramentas que você acabou de trazer fossem executadas, será que hoje o impacto da Covid-19 seria bem menor, principalmente nas populações negras e periféricas, que são as mais atingidas? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Para quem não sabe, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde, que é o organismo que tem o dever de aprovar a existência de políticas de saúde no Brasil, foi aprovada em 2006 por unanimidade. Uma construção do movimento negro, do movimento de mulheres negras, entregue ao Sistema de Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada com unanimidade. Ainda assim, foi aprovada e não foi imediatamente posta em prática. Somente em 2008, o Ministério da Saúde, após muita pressão, transformou ela numa portaria ordenadora, uma portaria que diz para o Sistema Único de Saúde, passa-se, a portaria de 992, e mesmo assim, não foi colocada em prática. No ano seguinte, levou um ano para os gestores de estados, municípios e do governo federal sentarem juntos para combinar quem faz o que com essa política. Só em 2009 eles fizeram isso. E mesmo assim, não colocaram em prática. Em 2010, ela chegou ao Congresso Nacional como o capítulo 1 do Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, ela passou a ser uma lei. E geralmente no Brasil, uma política de saúde não precisa de ser lei para ser cumprida. Basta só o Conselho Nacional de Saúde e a portaria do Ministério da Saúde. E mesmo assim, ela não foi cumprida até hoje. Ela faria diferente, você pergunta? Faria sim, porque ela diz, as suas diretrizes estão. A gente precisa considerar que o racismo que existe na sociedade torna as pessoas negras, as pessoas atingidas diretamente pelo racismo, vulneráveis. Então, precisa ver qual é o impacto do racismo na vida dessas pessoas e na saúde e cuidar disso. É preciso lembrar que essas pessoas, por conta das suas condições de vida, seja pelo racismo, seja por outras, têm doenças, têm doenças mais prevalentes. No caso da população negra, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, que são dois fatores de comorbidade para a Covid. Diz aí, precisa dar atenção a isso com prioridade. E outra diretriz diz, é preciso aproveitar também os conhecimentos dessa população, porque ao longo de séculos, essa população produziu visões de mundo, visões de saúde, técnicas de diagnóstico, técnicas de cuidado, técnicas de alívio, que podem ser aproveitadas também como uma técnica do sistema de saúde. Essas três diretrizes a teriam ajudado a produzir a nossa saúde e a nossa vida. Mas está lá engavetado, está lá engavetado. A gente sabe que o racismo ia impedir que o SUS chegasse adequadamente às pessoas. Se tivesse enfrentado o racismo no SUS, como diz a política, já teríamos olhado para a população negra e saberíamos como estávamos e teríamos tomado cuidado. Sabendo que a gente tem vulnerabilidade de hipertensão e diabetes, duas comorbidades importantes para a Covid, a gente teria já estar cuidando da hipertensão e diabetes. E quando veio a Covid, disse, olha, essas pessoas estão mais vulneráveis. Então, a gente ia prestar mais atenção e oferecer mais cuidado. Até agora, nada disso foi feito. E as nossas técnicas de alívio e cura, essas são desprezadas quando não são atacadas. Teria tido muita diferença e ainda pode ter. É que se lembrar, é lei, é portaria, é acordo, é tudo. Precisa fazer.